Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 34, versículo de número 18, que diz assim, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E eu quero falar justamente sobre esse coração quebrantado, em que o salmista declara que o Senhor está perto. Ainda fala que ele salva os contritos de espírito. E quando se fala sobre um coração quebrantado, e a gente pode ilustrar a figura de uma pedra, de uma rocha, quando essa rocha, ela é totalmente esmiuçada, e ela se torna em pó. E quando fala sobre esse quebrantamento, fala justamente quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos a nossa dependência do Pai. E o Senhor está perto de quem tem esse coração, que reconhece as suas fraquezas, as suas imperfeições, as suas limitações, e reconhece que necessita profundamente, intensamente, de Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus, com esse coração quebrantado, não um coração orgulhoso, soberbo, arrogante, como se Deus tivesse que fazer algum favor, como se fosse obrigação. Não. Mas quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Pai. porque é Ele que governa, é Ele que reina, é Ele que sabe de todas as coisas, aquilo que é melhor para nós. Então, quando nós temos esse coração quebrantado, esse coração que reconhece que Ele é tudo, e que sem Ele nós não somos nada, aí sim, nós estamos agradando ao Senhor. Nós estamos colocando justamente da maneira que Ele quer nos ver. Ele se alegra quando nós nos apresentamos a Ele com esse coração quebrantado, nos humilhamos mesmo diante dEle, pedindo a ajuda dEle, pedindo socorro. Ele se agrada quando nós abrimos o nosso coração. Ele se agrada quando nós, em oração, e nós nos derramamos diante dEle, na Sua presença que é santa, porque Deus, Ele é santo. E Ele está pronto para agir. Mas, tem coisas que acabam até não acontecendo, porque a gente acaba, talvez até sem perceber, e vai diante do Pai, diante da presença dEle, mas ainda com algumas reservas, com algumas resistências. Isso atrapalha aquilo que Deus quer fazer. Nós não podemos criar resistências, levantar colunas, coisas que, querendo mostrar força para o Senhor, como se nós pudéssemos resolver, como se nós tivéssemos força, sabedoria, conhecimento suficiente, porque Ele é a fonte do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Então, quando nós entendemos, peraí, não, eu necessito do Senhor. Essa situação, eu não sei, não sei como fazer. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou me sentindo fraca. Senhor, eu estou sem forças. Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor por ajuda, porque eu sei que se eu estou aqui é pela Sua misericórdia, porque se eu não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui nesse momento falando com o Senhor. Pai amado, eu necessito que o Senhor venha estar, Senhor da Glória, envolvendo a minha família com a Tua presença, diante dessa situação, essas dificuldades que têm se levantado, e eu preciso, eu necessito do Senhor, do Teu socorro, do Teu socorro. E Deus, Ele espera isso de nós. Nós reconhecermos essa total dependência que nós temos dEle. Porque Deus, Ele dá graça aos humildes. Deus, Ele gosta quando nós nos humilhamos diante dEle. Porque Ele vê, nesse aquebrantamento, Ele vê sinceridade. Nesse aquebrantamento, Ele vê que nós estamos realmente reconhecendo o Seu Senhorio, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Pai. Então, que você possa sim ter um coração quebrantado diante do Senhor. Que você possa reconhecer, que você possa colocar, depositar tudo aos pés do Senhor, principalmente, a sua vida, no altar de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.